O Hospital Veterinário da UEL realizará apenas atendimentos de emergência para evitar aglomeração por conta do novo coronavírus. Segundo a direção do hospital, o HV vai funcionar 24 horas, mas professores e plantonistas farão a triagem dos casos. Os retornos agendados serão avaliados pela equipe, que entrará em contato com os proprietários dos animais. Informações pelo telefone 3371-4269.